Então, vamos lá. Vamos supor que você tá vendo um cara ali de bobeira, eu dou um tiro nele aqui. Aqui, ó. Qual é a reação dele? Ele vai se trancar. Ele vai se trancar. Ele vai fazer isso aqui. Então, o que que eu faço, geralmente? O que que eu faço? Eu vou... Enquanto eu não tô... Enquanto eu tô chegando perto, eu fico... É... Pressionando ele. Quebrando a construção dele. Pra ele... Pra não deixar ele tomar shield até chegar perto. Cheguei perto, você pode... Vamos supor que eu tô aqui. Poxa, tá lagando. Vamos supor que eu tô aqui, eu dou um tirinho aqui. Aí, cheguei perto. O que que eu faço? Eu venho sempre pra trás aqui. E dou uma picaretada. Ou SMG, ou dou uma picaretada. E puxo pra arma. Porque, geralmente, os caras abrem, tá ligado? Os caras vão abrir. Aí, você já tá com a arma apontada pra ele. Você vai conseguir atirar. E você pode sair. Tipo, dar um tiro aqui, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Tipo, você vem aqui, tá atacando ele. Tá na box, arrancado. Você vem aqui, dá uma picaretada assim. Já troca pra arma, esperando a brilha. Aí, se ele abriu, você atira nele e sai assim, ó. Bota o chão aqui, sobe. Aí, você volta aí, entendeu? Picareta ele e tal. Então, geralmente, eu faço isso quando o cara tá na defesa. Só que você tem que perceber o estilo de cara. Se ele tá expandindo o box, se ele tá subindo, pegando raio. Se ele tá... Entendeu? O ataque vai variar muito com o tipo de jogador que você tá lidando. Mas, se você fica, o cara tá muito na merda... Mano, pressiona de SMG, velho. Pressiona, pressiona de SMG. De M4, pressiona. Mike, o Mike tá em cima de... O cara tá em cima de mim. Pressiona de M4, pressiona de M4. Dá tiro de pump. Se um tiro constrói, entendeu? Muito importante. Então, o que que nós vamos precisar pro ataque aí? Você vai precisar da SMG, M4 e uma arma aí qualquer. Se você não levar a SMG, dá pra fazer também com a... Se você não levar a SMG, dá pra fazer com a M4. Você vai atacar o cara. Você vai precisar de SMG pra varar nele. Você vai precisar de SMG pra rushar a box dele, assim, finalizar ele. Você vai precisar de dar um tiro constrói. Você vai precisar substituir a parede dele. Tipo assim, vamos supor que ele tá aqui. Você bota a sua própria parede e faz a sua edição pra matar ele. Você vai precisar disso também, tá? Você ter resultado aí bom no Battle Royale. E acho que é só isso, mano. Você saber substituir parede, atirar nele, entrar na box pra finalizar se ele tiver com muita pouca vida. Atacar ele. Tipo, o que mais funciona pra mim é dar uma picaretada e trocar pra arma. Porque os caras aí sempre tão abrindo. Sempre vão abrir. Aí você pode até botar rampa também. Se ele abrir assim, você pode botar rampa, entendeu? Então é isso que a gente vai precisar pra atacar o oponente. Tranquilo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho